Música Meus caros, vamos para a nossa revisão dentro do processo penal. O nosso foco é o concurso juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Como sempre, como nós fizemos lá no penal de forma bem objetiva, bem dinâmica, procurando aproveitar ao máximo este tempo que nós temos para o nosso aulão. Põe na tela, olhem lá. Vamos começar então dentro do processo penal o nosso aulão EAD Juiz de Direito Rio Grande do Sul. A nossa primeira questão, o primeiro ponto de abordagem diz respeito a princípios de processo penal. Eu começo te mostrando a diferença entre a ampla defesa e a plena defesa. Vamos lembrar que regra geral para todo e qualquer crime vige o princípio da ampla defesa. Regra significa valer-se o advogado, valer-se o defensor de todos os meios, de todos os aparatos de defesa que estão à sua disposição. Utilizar-se de todas as suas teses lícitas, jurídicas para a defesa do cliente, para, no caso da defensoria, da defensoria pública, a defesa do seu assistido. A ampla defesa, meus caros, ela pressupõe a autodefesa e também a defesa técnica. A autodefesa, por sua vez, é um termo amplo para duas possibilidades, duas hipóteses. O direito de presença, o direito de estar presente e de acompanhar pessoalmente todos os atos do processo e também para o direito de audiência, o direito de ser ouvido no processo, de ser interrogado. Então, isto é a autodefesa. O direito de presença e o direito de audiência. A autodefesa, não esqueça, ela é disponível. A autodefesa, ela é disponível. No sentido de que, se o acusado, ele não quiser ser ouvido, ele não pode ser obrigado. Isto é, inclusive, garantia constitucional. Agora, a defesa técnica é indisponível. A defesa técnica é indisponível sob pena de nulidade absoluta. No Brasil, ninguém pode ser processado sem advogado. A não ser que o próprio réu seja um advogado legalmente inscrito nos quadros da OAB e aí faça sua autodefesa. Ok? Isto é ampla defesa. Agora, para o júri, e isto é a garantia fundamental também, põe na tela, para o júri vige a plena defesa. Olha lá, eu vou abrir aqui a Constituição. Na Constituição, eu vou para o artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais. E nele, eu desço para o inciso 38. O inciso 38 nos diz que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei e assegurados. Olhem ela aqui. A plenitude de defesa. Defesa plena, meus caros, é mais que defesa ampla. Defesa plena é a ampla com um plus. Defesa plena, então, pressupõe a ampla, tudo que eu falei vale para a plena, mais um plus. Que é valer-se, o advogado ou o defensor público, de uma argumentação que não é técnico-jurídica. É uma argumentação de cunho filosófico, de cunho ético, de cunho ligado a políticas criminais, por exemplo, a falta de vagas nos presídios. De cunho sentimental, tentar, então, ganhar o jurado, trazendo argumentos que são argumentos sentimentais. Isto faz parte de uma plena defesa, é uma utilização lícita, mas restrita ao tribunal do júri. Não vale para todo e qualquer crime, vale para o júri. Então, a ampla defesa, a regra geral para todo e qualquer crime é a plena defesa para o tribunal do júri. Depois, ponha na tela, eu te pergunto, olhem ali, a respeito da verdade real e da verdade formal. Meus caros, a verdade real é a verdade material, é a verdade do mundo real, é aquela que nós precisamos para o processo penal. Agora, para o processo civil, o que vale é a verdade formal, é a verdade dos autos. A verdade é que está naqueles autos, isto é uma verdade formal, por processo civil. Tanto que fatos que não são contestados, são presumidos como verdadeiros, mas isto é lá para o processo civil. Aqui, para o processo penal, não vale esta pura e simples verdade formal. Aqui, para o processo penal, eu preciso trabalhar com a verdade real ou material. Por mais críticas que possa sofrer este instituto, hoje, um processo penal crítico, ele bate muito nesta tal verdade real ou material. Mas, para a nossa prova, nós temos que lembrar, para o processo civil, a verdade formal, para o processo penal, a verdade real ou material. É com base nela, na busca da verdade real ou material, que o juiz, por exemplo, põe na tela. Pode produzir prova de ofício. Olhem aqui, eu estou com o CPP na tela, fui para o artigo 156, que diz, A prova da alegação incumbirá quem a fizer, vírgula, sendo porém facultado o juiz de ofício. Olhem só. 1. Ordenar, mesmo, deixa eu ver um pouquinho, ordenar, vírgula, mesmo antes de iniciar da ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. 2. Determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Vejam, o juiz produzindo prova de ofício. Tudo isto com base na busca desta verdade real ou material. Eu aproveito ainda, já que nós estamos aqui em sede de princípios, uma questão que vem reiteradamente caindo em provas para juiz de direito, é aquela ligada ao duplo grau de jurisdição. Perguntam às bancas, principalmente bancas CESP e FCC, se nós temos fundamento na Constituição, um fundamento expresso na Constituição para o princípio do duplo grau de jurisdição. E a resposta é não. Por mais incrível que isto possa parecer, meus amigos, o princípio do duplo grau de jurisdição não encontra acento expresso na Constituição Federal. É claro que nós podemos chegar a ele a partir de uma interpretação sistemática, ou seja, a partir de uma previsão implícita do texto, no texto constitucional. Como assim, professor? Como assim uma previsão implícita? Bom, a partir da visão da própria disposição hierárquica do Poder Judiciário. Como é que o Poder Judiciário está organizado na Constituição? Ah, começa com o juiz, depois a Constituição fala num tribunal, seja o TJ, seja o TRF. Depois ela fala no STJ, artigo 105, fala no STF, artigo 102. Então a Constituição divide o Poder Judiciário em graus. Então, de forma implícita, ela está segurando o duplo grau de jurisdição. Agora, de forma expressa, o princípio do duplo grau de jurisdição não está na Constituição Federal, mas sim, anote aí porque é importante, no Pacto de São José da Costa Rica. Ou seja, na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é de 69, mas foi promulgado pelo Brasil em 92, por meio do decreto 678. E lá no Pacto de São José da Costa Rica, você vai para o artigo 8º, item 2, letra H. Lá está, lá está, de forma expressa, o princípio do duplo grau de jurisdição. Previsto, portanto, na Convenção Americana de Direitos Humanos, ou pode ser que caia Pacto de São José da Costa Rica. E não previsto expressamente na Constituição Federal. Joia? Põe na tela, segundo ponto de abordagem, teoria geral da prova. Vamos a ela? Sistemas de avaliação da prova no Brasil. Meus amigos, temos que lembrar dos três. Sistemas de aferição ou de avaliação da prova no Brasil. Há um primeiro, que é o da íntima convicção. Este sistema da íntima convicção, também é chamado de sistema da certeza moral do juiz. Onde o juiz, ele tem plena liberdade na avaliação da prova e não precisa fundamentar as suas decisões. Este sistema não é adotado no Brasil, salvo por exceção no tribunal do júri. Porque os jurados, dizendo sim ou não, sem necessidade de fundamentarem as suas decisões, julgam por íntima convicção. O segundo sistema de avaliação da prova no Brasil, é o sistema da prova tarifada. Da prova legal ou da prova regrada. Também chamado de sistema da certeza moral do legislador. Agora é a lei que estabelece graus distintos de avaliação. Graus distintos de ponderação entre uma prova e outra. Ah, esta prova vale um, esta vale dois. Vejam que aqui se retira a autonomia e a independência do juiz para o julgamento. Porque quem está julgando, na verdade, é o legislador. É ele que está estabelecendo critérios para aquela prova ou para outra prova. Por isso que se fala, em princípio, da certeza moral do legislador. Meus caros, este não é adotado no Brasil. Há alguns resquícios dele, como eu falei para os senhores em sala de aula. Põe na tela, por favor. Um exemplo é o artigo 158 CPP. Olhem aqui, 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Vejam, é um resquício de prova regrada, tarifada no Brasil. Meus caros, volto e te mostro o que eu escrevi aqui embaixo. Ah, desculpem, sistemas de avaliação da prova no Brasil. E existe aquele que é adotado no Brasil. Que é o terceiro sistema ou critério de avaliação da prova no Brasil. Que é justamente o da persuasão racional. Ou seja, é o da livre convicção motivada. Livre convicção motivada ou persuasão racional. O juiz também tem liberdade na apreciação e na avaliação da prova. Só que ele tem que fundamentar todas as suas decisões. Diz a Constituição, sou pena de nulidade. Olhem aqui o artigo 93, inciso 9 da CF. Abri a Constituição. Vamos para o 93. Que diz assim, no seu inciso 9. Olhem aqui. Todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Esse dispositivo constitucional 93, 9, é complementado pelo artigo 157, caput do CPP. Olhem aqui. Desculpem, 155, caput do CPP. O juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Como eu te disse, da livre convicção motivada. Não podendo fundamentar a sua decisão, livre convicção motivada. Exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Agora sim, eu te coloquei prova ilícita por derivação, para que tu lembres da teoria dos frutos da árvore envenenada. A prova ilícita por derivação, que está expressa agora sim no artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Agora, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Aqui estão elas. As ilícitas por derivação. Meus caros, aqui está a teoria dos frutos da árvore envenenada. Mas lembrem, ela vem mitigada em dois casos. Nexo causal, põe na tela por favor, e fonte independente. Olha lá. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando, primeira mitigação, Não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Ou seja, se as derivadas não possuem relação de causalidade com a prova original, aí não há contaminação. Ou, segunda mitigação, quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Olhem a segunda mitigação. E o parágrafo segundo diz, considera-se fonte independente aquela que por si só, Seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, Seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. E, meus amigos, eu aproveito o ensejo aqui e te pergunto. Existe alguma hipótese que venha reconhecida pela doutrina, Em que nós podemos trabalhar com prova ilícita dentro do processo penal? Existe alguma hipótese reconhecida pela doutrina e, excepcionalmente, pela jurisprudência, Em que a prova ilícita é admitida no processo penal? Eu quero que você lembre, em sala de aula eu fiz uma explanação bastante longa A respeito da teoria do interesse preponderante. Quando esta prova ilícita, ela for obtida por um acusado como sendo o único meio de comprovação da sua inocência. Este acusado arromba a casa, quebra o cofre, pega os documentos, porque lá está a prova da sua inocência. Então, é quando nós temos um réu inocente que pratica em tese algum fato típico, Porque este é o único meio de comprovação da sua inocência. Lá no processo penal, nós trabalhamos, então, com a teoria do interesse preponderante, Aceitando excepcionalmente, segundo parcela da doutrina, isto não é unânime, Aceitando excepcionalmente esta prova ilícita. No penal, no direito material, você poderia muito bem trabalhar com as teses, Ou do estado de necessidade, ou da própria inexigibilidade de conduta adversa. Põe na tela, por favor. Saio do ponto 2, entro no ponto 3, competência em razão do lugar. Regra geral, crimes permanentes e continuados, crimes à distância e crimes plurilocais. A regra geral da competência em razão do lugar, a competência territorial, É, meus amigos, o artigo 70 do CPP. É o lugar da consumação. Esta é a regra geral, artigo 70 do CPP, onde o crime se consumou. Teoria do resultado. Aí, nós temos depois ali, põe na tela, os crimes permanentes e continuados, Que são resolvidos pela prevenção do 71 CPP. Olhem aqui. CPP, voltei para o 71. Olhem aqui. 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, Praticada em território de duas ou mais jurisdições, A competência é afirmar-se-á pela prevenção. E eu aproveito e te lembro da súmula 706 do STF, que diz, Se for inobservada, regra atinente à prevenção, Isto gera no máximo nulidade relativa. Súmula 706 STF. Volte ali. E aí eu te trago, crimes à distância e crimes plurilocais, Lembrando que os crimes à distância são aqueles em que a conduta ocorre em um país, E o resultado se produz em outro país. E os crimes plurilocais, aqueles que ocorrem em uma comarca, E o resultado se produz em outra comarca. Então vem aqui comigo. Se eu tenho um crime à distância, chamado de crime de intervalo ou de espaço máximo, Eu tenho a conduta no país A e o resultado no país B. Bom, eles se resolvem com a ubiquidade. Lá do artigo 6º do Código Penal. Agora, se eu tenho um crime plurilocal, eu tenho a conduta na comarca A, E o resultado na comarca B, ambas dentro do mesmo país. Aí você trabalha com o artigo 70 caput CPP. Resolva com a teoria do resultado. A competência é fixada pelo lugar da consumação. Nós trabalhamos em sala de aula aquela questão excepcional do homicídio, Em que a jurisprudência vem admitindo uma exceção à teoria do resultado, E trabalhando com a teoria da atividade. Põe na tela, por favor. O nosso quarto ponto de enfrentamento diz respeito à competência e razão da matéria. Competência do júri. Bom, o júri, meus amigos, Ele tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, Que são quatro. O homicídio doloso, 121. A participação em suicídio, 122. O infanticídio, 123. E os crimes de aborto, 124 a 127 do Código Penal. Mas também os conexos. Dolosos contra a vida e conexos. Põe na tela. Já a justiça militar, Ela só julga crimes militares previstos em lei. Ela não julga os conexos. É por isso que nós temos, Eu vou colocar para você A súmula 90 do STJ na tela. Aqui está ela, ó. Súmula 90 do STJ que diz Compete a justiça militar, A justiça estadual militar, Processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar. Vírgula. E a comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. Meus caros, Súmula 90 do STJ, A justiça militar não julga crimes conexos, Os crimes comuns, Ela julga crimes militares. Ponto. Então se um militar em serviço, Pratica um crime militar e um crime comum, Disjunção, Separação, Militar vai para a justiça militar, O comum para a justiça comum. Não esqueça que abuso de autoridade é crime comum. Ainda que praticado por militar em serviço, Justiça comum. Súmula 172 do STJ. Põe na tela. Eu te pergunto depois a respeito da competência da justiça eleitoral. E te lembro do código eleitoral que está aqui, A lei 4737 e o seu artigo 35. Compete aos juízes, aos juízes eleitorais, né? Olhem aqui. Processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Então vejam, meus amigos. Ao contrário da justiça militar, Que só julga crimes militares, Não julga também os conexos. Nós temos que separá-los. A justiça eleitoral julga os eleitorais e os conexos a eles. Salvo se o conexo é crime de júri. Se o conexo é crime de júri, Você manda para o júri o conexo e o eleitoral para a justiça eleitoral. Só neste caso. Se não for de júri, a justiça eleitoral julga todos. E por fim eu coloco ali, Contravenção penal praticada em detrimento de bem da União. Te lembrando, Primeiro lugar da Constituição Federal, Lá do artigo 109, Que vai dizer que isto vai para a justiça estadual. Olhem aqui. Aos juízes federais, Compete processar e julgar. Quatro. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, Ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, Excluídas as contravenções. Então, ainda que a contravenção seja praticada em detrimento de bem, serviços ou interesse da União, Vai para a justiça estadual. É o 109.4 da Constituição, Como é também a súmula 38 do STJ. Olhem aqui. Súmula 38 do STJ. Aqui está ela. E com ela, eu encerro a nossa revisão de hoje. Súmula 38 do STJ. Compete à justiça estadual comum, Na vigência da Constituição de 88, O processo por contravenção penal, Ainda que praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, Ou de suas entidades. Ok, meus amigos. Desejo a todos bons estudos e até a próxima revisão. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho